Fala galera que assiste o canal do Tererê. Pessoal, beleza? Estamos aqui no nosso canal com mais um vídeo pra vocês e hoje pessoal, esse vídeo aqui eu vou estar trazendo um vídeo rapidinho, especial, só pra estar falando nesse vídeo aqui pra vocês que o Tererê ganhou um presente de um inscrito. É o primeiro presente que o Tererê ganha de algum inscrito dele, tá? Então assim, é o primeiro presente que eu ganho de um inscrito meu, galera. E foi no Free Fire, tá? A gente tava em live e o inscrito, quando eu abri o jogo, mano, quando eu abri o jogo pra começar a live, apareceu a mensagem, tá? Falando, pô Tererê, tá? Você merece um presente e tal, pela sua dedicação, umidade, sei o que, tal. E aí assim, é, eu quero agradecer de coração mesmo, de coração mesmo, o nosso inscrito que nos doou aí esse, esse presente, tá? O nome dele é Gemano. Pessoal, então, aqui vocês estão vendo, ó, eu recebi um presente aqui, né, que eu tinha falado pra vocês, ó, esse presente eu recebi do, do Gemano, mano. Então assim, Gemano, meu querido, muito obrigado. Ele mandou assim, ó, parabéns pela sua evolução no canal, Tererê. Você merece, cara, Igor, o Malmestre, tá? Gemano, beijão. Muito obrigado pelo presente, muito obrigado pelo carinho, meu querido. Deus abençoe aí, tá? Aqui tá a minha forma de te agradecer mais uma vez aqui, ó, postando esse vídeo aí e agradecendo o seu presente, tá bom? Espero um dia poder retribuir aí, mano. Tamo junto. Valeu, brigadão. Deus abençoe.